E não é à toa que o BG informa por que a polícia se preocupa tanto em fazer fiscalizações. Presta atenção, pra evitar o que você vai ver aqui, olha lá, olha lá, moleque. Um capotamento que aconteceu na MG 217 Rodovia, que liga Teoflotone a Poté. Como é que ficou o carro? Olha lá, Alessandro Garcia tá ao vivo pra falar desse caso aqui com a gente. É, olha só como é que ficou o veículo. É, a pergunta é, né Alessandro, se teve algum ferido ou alguma outra coisa mais grave aí, porque pela imagem arrebentou bem o veículo lá, hein. Tiveram bastante danos, né, nego? Mas, por sorte, esse motorista, que é um homem de 51 anos, ele sofreu apenas escoriações, alguns machucados no joelho, inclusive dispensou atendimento médico, falou que não precisava, ele foi socorrido pelo SAMU e também pelo corpo de bombeiros. E as informações prévias da Polícia Militar Rodoviária são de que esse homem teria perdido o controle do veículo, saído da pista e capotado na sequência. Ele, inclusive, o veículo dele, inclusive, parou bem próximo a uma área de mata. Nas imagens a gente vê aí que uma árvore, inclusive, ajudou a assegurar pra que esse veículo não descesse mais. Esse homem contou à polícia que ele perdeu o controle, confirmou essa informação realmente, que ele havia perdido o controle do carro, mas quando ele passou numa canaleta de água ali na pista e, então, perdeu o controle da direção quando aconteceu esse acidente. Todos os motivos desse capotamento, as causas estão sendo averiguadas pela polícia militar, né, pelas autoridades, Nico. Não sei se aquela estrada ali, a região ali, vai sair lá em Malacaxeta, né, conhece bem ali. É muita curva, é muita curva, às vezes tem um buraquinho na estrada, né. É, a Alessandra daqui a pouquinho volta, deixa a imagem aí dessa, olha. E é daqui pra ali, tá? Mas a pessoa tá cansada ou perdeu o traçado da curva, é a porta mesmo. Sobretudo se a velocidade estiver incompatível com o local, né. Não é o caso aí, porque não sou perito de imagens, de conseguir avaliar a velocidade do carro, vendo ele daquele jeito ali. Aí é a perícia que vai falar, curvoa tanto, por isso que ficou assim. Mas que livramento, hein. Esse condutor aí teve um livramento. Pode marcar aí nova data de nascimento, né. É. Tchau, tchau.